Salve, salve rapaziada, Mitsubo com armas tatuapé, gente, gente é fogo né, gente, cara, vim trazer pra vocês aqui 3 revólveres, calibres compatíveis, há uma diferença neles 38.357 em comprimento de estoio, vou mostrar alguns dos modelos, quem sabe os ajuda a escolher um bom revólver pra manter um porte velado aí, tá bom? Vou começar aqui então com o 605, famoso revolvinho, 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 budogue, 5 disparos, é um revólver aparentemente pequeno, próprio pro porte velado, são 5 disparos, podem ver, cano de 2 polegadas, cão, tambor, vareta de ejeção de munição, estrutura de arma, gatilho e empunhadura e chave seletora do retém do cão. Esse revólver aqui, ele tem comprimento de 51 milímetros de cano, que é o comprimento referente a 2 polegadas, ação simples e dupla, ação simples eu puxo o cão, o gatilho retrocede, então eu tenho um disparo com menos peso no meu dedo, ação dupla, onde eu puxo o gatilho, o cão retrocede e percute, isso aqui é a famosa ação dupla, pra você que pretende adquirir aí uma arma de porte velado, essa é uma boa escolha viu pessoal, ele é fosco, não fica a marca de dedo na mão, na mão não, né, no revólver, então é isso aí gente, não tem muito o que falar desse revólver, porque muitos já o conhecem, só vim fazer uma apresentaçãozinha pra vocês olharem de mais perto. Agora eu tenho uma outra edição aqui, limitada, edição limitada, que existem uma quantidade certa de revólveres, é o 856, famoso Black Label, o que seria o Black Label, não é o whisky, tá irmão? O Black Label aqui no caso é uma edição, é uma edição especial, o Black Label no whisky se refere a isso também, é esse daqui, cão mocho, ele não tem o cão, parece que tá faltando um pedaço da nuca dele aqui, né, mas ele é assim mesmo, pra facilitar você que opta em um porte velado, pra que ele não enrosque, ele, o acabamento dele também é inox, porém, ele não é um inox espelhado, cara, só você o tocando pra saber como ele é bem acabado, não tem um canto vivo nesse revólver, não tem a alça de má, a alça de má de mira dele é intercambiável, tá gente? Então aqui você tem a opção de pôr ou retirar uma alça de massa pra fazer referência com a mira aqui na frente. São seis disparos, calibre 38, cano de 3 polegadas, o cano são de 3 polegadas, certinho, a altura do revólver, ela tem uma altura de, mais ou menos, ó, em torno de 12 centímetros de altura, ao contrário desse, que se tem a opção de fazer ação simples, disparando e ação dupla, esse revólver só tem a opção de ação dupla, você tem que fazer o toque no gatilho, olha a partezinha do cão dele, que legalzinho, ó, como é que é, ó, eu vou puxar aqui, ele faz esse movimento, ó, legal? E eu tenho aqui um outro revólver também, que esse aqui é o RT-85S, também, muito parecido com o padrão deste, aparentemente são iguais, o que muda de um pra outro, são os calibres, esse é calibre 38 e esse é calibre 357, tudo que eu disse em relação a esse revólver, em questões de manuseio, em questões de partes que compõem o armamento, serve também para o 605, diferença é que o calibre de um é 38, o outro é 357, retém do tambor, são cinco disparos, vareta de ejeção, retém de tambor, cão, alça e massa de mira, e esse aqui funciona na ação dupla, onde eu vou percutir o cão, ou, se não, eu vou puxar o cão para trás e disparar, tá bom, gente? Então, por hora é isso, espero que não tenha ajudado em nada esse vídeo para você, mas estou brincando, espero que tenha ajudado sim, lembrando que você, você procura o que você quiser, Falcon Armastatua Pé, gente, obrigado, estamos chegando aos mil inscritos no canal, quando chegar aos mil inscritos, haverá um sorteio aqui, eu vou presentear um dos, um dos inscritos no canal, tá bom? Um abraço para você, tamo junto.